Os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022 identificaram dados populacionais aqui no nosso Brasil e no Piauí também. A população quilombola no país foi registrada e a terceira maior comunidade quilombola do Brasil, a terceira do país, está aqui no estado do Piauí. A Hidra Portela traz os detalhes. As primeiras estatísticas de 2022 foram apresentadas para a imprensa, pesquisadores, ativistas e lideranças quilombolas. É uma luta histórica para que a gente pudesse vir a ser reconhecido estatisticamente, porque uma coisa é você falar enquanto pesquisador, mas o pesquisador militante. Hoje você tem um dado que é trazido exatamente pela fonte reconhecida a nível nacional e o que a gente tem como grande referência que é a IBGE. Dar esse grande passo e dizer que o movimento das comunidades não para, nossa luta não para. E é isso, a gente está nesse movimento todo hoje, para que isso aconteça, para que a gente ganhe visibilidade às comunidades negras e ao povo preto. Os dados apresentados pelo IBGE apontam que no Piauí, 31.686 pessoas se declaram quilombolas. A maioria mora em territórios que não foram delimitados oficialmente pelo INCRA, como sendo pertencente ao grupo étnico. E o que é que mostra, então, esse resultado? É claro que há uma necessidade muito grande de socorrer essas comunidades, no sentido de que buscar uma legalização fundiária para essas pessoas que são quilombolas e não têm ainda as suas próprias terras. Então, as próprias comunidades têm que começar essa luta, através desses números que foram apresentados, junto às entidades de governo, seja ela municipal, estadual e federal, no sentido de buscar a finalização dessa legalização fundiária de suas terras. A comunidade Lagoas, que compreende seis municípios do sudoeste do estado, é considerada o terceiro território quilombola maior do país, com mais de 5 mil residentes declarados, o que representa 97% da população da região. A região que concentra o maior número de quilombolas é a nordeste, com 905 mil 415 pessoas. Em seguida, a sudeste, com 182 mil 305 quilombolas. Já na região norte, apresenta 166 mil e 69 pessoas. A centro-oeste tem 44 mil 957 e a sul aparece com o menor número. São 29 mil e 56 quilombolas. Importante essa pesquisa, esse levantamento, para identificar o perfil do nosso país, mas também para definir, decidir as políticas públicas que são destinadas a esse público. trabalho feito sempre pelo IBGE, com a precisão sempre que o IBGE traz nos seus levantamentos.